Vem da roça Que vai perder a pose quando entrar em cana É cana pra lá, é cana pra cá A cana tá na moda, mas é bom não encanar Tem gente poderosa, com fama de bacana Que vai perder a pose quando entrar em cana Vem da roça, uma notícia boa A safra foi legal, tá dando cana à toa E quem diz o contrário, eu acho que se engana O país do futebol Agora é o país da cana É cana pra lá, é cana pra cá A cana tá na moda, mas é bom não encanar Tem gente poderosa, com fama de bacana Que vai perder a pose quando entrar em cana É cana pra lá, é cana pra cá A cana tá na moda, mas é bom não encanar Tem gente poderosa, com fama de bacana Que vai perder a pose quando entrar em cana Tem gente poderosa, com fama de bacana Tem gente poderosa, com fama de bacana